Vamos lá galera, mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2, modo multiplayer, heróis versus vilões. Vamos detonar um pouco esse modo aqui, jogar de Kylo Ren não, estou bem de Vader, quando não der para eu pegar o Vader eu pego o Kylo. Tchau. 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 Sem chance. Meu, esse Chewbacca tá muito chato. Sei não, se eu não vou começar a jogar com esses caras de tiro, viu? E pensar que você já foi verdade. Se eu não poder ver verdade... Palavente marcado. Porra! Matei! Dei sorte, hein? Aquilo veio pra mim. Você testa minha paciência? Acho que não. Alvo vai conhecer todos. Nossa, o cara sabe jogar muito bem, hein? Esse Chewbacca... Uma demonstração. Boa, matou o Chewbacca do inferno. Boa, matou o Chewbacca do inferno. Não apaixão da serenidade. Dois contra um. Injusto. Aconteceu muito comigo. Você não pode fugir. Eu não vi, cara. Fiquei meio de costa ali. Câmera não ajudou. Eu não vi, cara. Fiquei meio de costa ali. Mas normal, não tira. Pronto. Atirem à vontade. Uma alta probabilidade de sucesso. Debreo de força. Palavente marcado. a ignorância da força sua esperança cegou você já era você não pode me ferir deu nem tempo acho que não a nossa a gente está no modo sic and destroy e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca serei seu aprendiz. Você não me deixa a muita escolha. Maldito Palpatine. Quem me matou foi o Boba Fett, mas ele tá ali, só correndo pra dentro do respawn dele. Eu não sei. Eu não tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Estou lendo! 0,17% de chance de sobrevivência Ah, não me importa Componente marcado Podia viver sem as barras Eles vão mandar outros Não estou impressionado Eu sou o inferno Esquadar o inferno Reconheça as marchas Maldito Boba Fett Desculpa por isso Muito fraca Boba Fett Maldito Aquela armadura Uma máscara E enfrentar inimigos com mochilas propulsoras nunca fica chato Maldito Boba Fett Maldito Boba Fett Maldito Boba Fett Alvo marcada Vingança Vingança Mano, isso aqui parece pega-pega Você deveria ter fugido O coitado O coitado Foi currado no canto Não viu nem o que estava acontecendo Ganhamos Ganhamos Toma Nossa, correio o cara ali O bichinho não viu o controle dele Fui lá e Caramba Não fiquei entre os cinco primeiros Significa que eu fiquei entre os três últimos 11 kills 7 assistências 6 mortes 2 kills em sequência Desafio concluído Nossa, fiquei em sexto Ganhei de dois caras do time adversário Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Ajude o canal a crescer Curta Compartilhe Comente Inscreva-se Fui